Rapaziada 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 da bomba também Teu carne cega comandando a festa Vou pedir a macaxeira pra chegar também Do pau caiu a folha O pole não quer parar Menina, que coisa boa O que eu quero é porrosear O teu cabelo me deu Não é doce esse teu olhar Meu coração tá pedindo para de me negar Você vai cair no meu braço Antes do dia agraiar O pau caiu a folha O pole não quer parar Menina, que coisa boa O que eu quero é porrosear O teu cabelo me deu Não é doce esse teu olhar Meu coração tá pedindo para de me negar Você vai cair nos meus braços Antes do dia agraiar Antes do dia agraiar Antes do dia agraiar Antes do dia agraiar O senhor Antes do dia agraiar Eu falei Antes do dia agraiar Antes do dia agraiar Antes do dia agraiar Antes do dia agraiar O senhor Antes do dia agraiar Já fui Antes do dia agraiar Boa!